O depoimento de Hugo Martins, ele fala sobre o programa Campanha de Alfabetização da Rádio Paulo Freire nos anos 60. Havia um programa na Rádio AM de 8 horas da noite, era Campanha de Alfabetização, onde os professores faziam parte da equipe de Paulo Freire e entrevistavam as pessoas. E eu acompanhava com um gravadorzinho debaixo do braço e eu gravava tudo. Houve uma vez que foram dados diplomas aos adultos que aprenderam a assinar o seu nome, aprenderam a ler. Era isso o sonho de Paulo Freire, todos aprendessem a ler. Então chegou um senhor, eu acho que ele devia ter uns 70, mais do que isso, e disse, professor Paulo Freire, eu estou muito emocionado vendo o senhor aqui, e eu queria, eu estou aqui com um papel, uma caneta, eu queria escrever meu nome para o senhor ver que eu aprendi, escrever meu nome. Eu fico emocionado quando digo isso. Então por não, aí ele escreveu o nome dele, disse, está vendo professor? Aprendi a fazer meu nome graças ao senhor, muito obrigado. Aí eu vi uma lágrima descendo assim, de Paulo Freire. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. De segunda a sexta, acompanho os programas feitos por alunos e professores de comunicação da UFPE. Toda segunda, a partir das 10 da manhã, tem a faixa Experimenta. 12h30 tem Caderno de Cinema e 820 no ar. Terça, a partir de meio dia, tem Cus Cus com Q e Sessão Kids. Quarta, saúde é o tema. Quinta, às 10h30 acompanha o Amplitude 88 e ao meio dia, Codinome Resistência. E sexta, a partir de meio dia, tem Nossa Pauta. Rádio Paulo Freire, a rádio escola da UFPE. A Rádio Paulo Freire apresenta Caderno de Cinema. Olá a todos e todas que sintonizam agora a Rádio Universitária Paulo Freire AM 820 KHz. Eu sou o Lucas Jantas, estudante de Rádio TV e Internet da UFPE. Oi pessoal, eu sou Larissa Correia, estudante de Rádio TV e Internet da UFPE. Está começando agora o Caderno de Cinema. Toda semana você acompanha as novidades do cinema mais alternativo daqui de Recife e do Brasil. No programa de hoje, já que estamos no mês da Consciência Negra, o Caderno de Cinema vai falar sobre o cinema negro, em função do Dia da Consciência Negra, que é comemorado dia 20 de novembro. E também terá nosso giro de notícias, trazendo o melhor da programação do cinema daqui de Recife. Na agenda de hoje, vamos trazer as melhores indicações dos filmes e cinemas mais alternativos daqui de Recife. E gente, só para lembrar que você pode nos acompanhar na nossa live do Facebook. É só procurar por Rádio Universitária Paulo Freire. Então, se você quiser, é só chegar lá e mandar uma pergunta ou curiosidade que a gente vai comentar aqui no programa. Mas, se você não for uma pessoa que curte o Facebook, você pode nos achar em outras redes sociais. É só procurar por arroba paulofreirofpe no Twitter e arroba rádio paulofreiro no Instagram. Vai ter uma galera bem massa lá para responder vocês, além do conteúdo sobre outros programas. Segue a gente! E, para iniciar a nossa discussão, vamos falar sobre o cinema negro no Brasil e no mundo, que é um assunto muito amplo e bastante problemático. Pois é, mais da metade da população brasileira é negra. Porém, segundo pesquisa do IBGE, divulgada em 2016, apenas 2,1% das equipes de produção dos filmes nacionais, sendo roteiro, direção e produção executiva, são compostas por pessoas negras. E na frente das câmeras não é algo diferente. Também em 2016, houve uma pesquisa do IBGE que mostrou que apenas 13,3% do elenco de produções nacionais são pessoas negras. Mas por que isso acontece? Bom, é bom deixar claro que boa parte disso é presente no circuito comercial. É realmente o lugar em que a distribuição é concentrada em poucas mãos e também em empresas que têm um monopólio muito grande. Essa menor presença não tem a ver com qualidade, tem a ver com a falta de espaço. A Associação dos Profissionais do Audiovisual Negro, a APAM, diz que existe sim uma quantidade grande de profissionais negros. O que não existe é uma oportunidade do audiovisual comercial. E para entender melhor o caminho da figura negra no cinema, vamos puxar um pouco da história. A primeira negra a levar um Oscar para casa foi Harry McDaniel. Em 1940, por seu papel de atriz quadrijuvante no sucesso E o Vento Levou. Ela ganhou não só reconhecimento da crítica, mas também do público. Mas demoraria mais de 20 anos para o novo negro avançar na conquista do espaço. Apenas em 1964, Sidney Potter se tornou o primeiro negro a ganhar um Oscar de melhor ator, pelo filme Uma Voz das Sombras, dirigido por Ralph Nelson. Dos anos 1920 a 1950, cineastas negros como Oscar Michaels estavam restritos a produzir filmes que só circulavam na comunidade negra. Uma mudança mais forte só veio na década de 1970, quando o movimento pelas liberdades civis e contra a segregação racial favoreceu o surgimento de um cinema negro mais expressivo. Mas ainda assim, atores, produtores e diretores negros eram marginalizados. O filme Faça a Coisa Certa, do Spike Lee, lançou em 1989 e é considerado um divisor de águas. A força criativa do diretor transformou o cinema negro em tendência de mercado, conquistando Hollywood e influenciando diretores e cineastas. A força criativa do diretor transformou o cinema negro em tendência de mercado, conquistando Hollywood e influenciando direções de cineastas. Toda informação citada aqui, você pode encontrar no artigo História dos Negros no Cinema, está marcada por conquistas e retrocessos. Para ler, basta acessar o link que está na descrição da nossa live no Facebook. É só procurar por Rádio Universitária Paulo Freire. Mas, agora voltando um pouco para o Brasil, entre as décadas de 60 e 70, a participação de atores negros e atrizes negras nos filmes torna-se frequentes e com papéis no destaque. Mas, em contrapartida, não se tinha negros na direção ou na produção. A participação do negro no cinema se limitou à atuação e nas profissões de menor prestígio, como motoristas e operários manuais. O fato é que, nessa época, não havia um cinema feito por negros e preocupado com a autorrepresentação. Sózimo Bumbu foi o primeiro do grupo de atores do cinema novo a ocupar o espaço criativo no meio cinematográfico. Em 74, Bumbu realizou seu primeiro trabalho, Alma no Olho. O título foi inspirado no livro do líder dos Panteras Negras, Eldridge Cleaver, Alma no Exílio. Uma produção extremamente moderna para a época e aponta para uma representação de negro descolada do culturalismo nacionalista, quase sempre elitista e conservador. Lembrando que toda informação falada aqui está presente no artigo A representação do negro no cinema, da escravidão aos estereótipos, escrito por Érica Rodrigues Almeida, Almarim. E também lembrando que para ler, você só precisa acessar o link que está nos comentários da nossa live do Facebook. É só procurar por Rádio Universitária Paulo Freire. E continuando o nosso assunto, a trajetória do negro no Brasil. E no cinema brasileiro é marcada pela violência, racismo, invisibilidade, segregação e estereótipos. O cinema brasileiro durante décadas reforçou o racismo e foi um instrumento da celebração à mestiçagem. O cinema foi e ainda é um instrumento utilizado majoritariamente por homens e mulheres brancas. E para enriquecer esse papo, a gente chama também Rafael Nascimento. Rafael é produtor da primeira semana do audiovisual negro da UFPE. Um evento bem legal que vai acontecer essa semana. E a gente também vai comentar esse evento mais para frente aqui no programa. A gente perguntou a Rafael como o cinema pode contribuir para o combate contra o racismo e qual a importância de cineastas negros fazerem cinema de negros para negros. Vamos ouvir o que ele tem a dizer? Então, para responder essa pergunta, eu acho que é preciso entender a importância do cinema e do audiovisual em geral na construção de narrativas e imaginário. E aí, ao longo dos anos, esse imaginário e essa visão de mundo que é construída através dos filmes, ela foi feita exclusivamente por homens brancos, ricos da elite. E no último período, isso vem mudando, assim. Nos últimos anos, vem se fortalecendo novas narrativas. E aí é muito importante que isso aconteça para que a gente tenha o imaginário sobre o que é ser negro, sobre o que é viver nessas sociedades, construído e pensado através de pessoas que são negras, de pessoas que estão nas periferias. Isso é muito importante até mesmo pela sensibilidade dos filmes, né? Então, quando a gente vê um filme mais antigo, a gente vê que tem personagens que são caricatos, cria-se uma folclorização sobre as vidas negras. E aí, nesse sentido, é importante que pessoas negras possam contar suas histórias, criar suas narrativas. E isso muda muito a sensibilidade do filme e da história de como ela é contada, né? Há pesquisas que apontam que, na produção mesmo de longa-metragem, por exemplo, não há praticamente mulheres negras roteirizando, dirigindo filmes. E aí, essa disputa de narrativas e imaginários só é possível quando você tem pessoas negras ocupando essas posições de diretor, roteirista, esteja à frente das partes criativas na produção desses filmes. Então, se a gente entende que o cinema compra um papel importante no imaginário popular, é muito importante que você tenha pessoas negras construindo esse imaginário, construindo essas narrativas. Você acabou de ouvir o produtor da Semana de Audiovisual Negro, Rafael Nascimento. E, como o Rafael comentou, tem vários... É um caminho ainda muito longo para traçar no cinema negro no Brasil. Mas, já está em um certo andamento. Só em 2019, já houve cinco filmes no Oscar que abordaram o tema racismo. E, entre eles, Spike Lee venceu como o melhor roteiro original. O Steve McQueen também é o primeiro cineasta negro a vencer como o melhor filme pelo filme 12 Anos de Escravidão, em 2014. E é uma grande evolução, já que, tipo, em 2016, teve toda a polêmica do Oscar So White, que foi uma polêmica que eles não indicaram nenhuma pessoa negra. Isso foi uma coisa bem horrível. Bom, agora a gente vai para o nosso giro de notícias, junto com a agenda semanal do Caderno de Cinema. E, ok lá. Seguindo com o nosso assunto, seguindo o nosso assunto do primeiro bloco, vamos falar da Semana do Audiovisual Negro. O evento terá sua primeira edição a partir de hoje e vai até quinta-feira, dia 14. O evento tem o objetivo de incentivar e espalhar o conhecimento sobre produções de diversos cineastas negros e negras produzindo audiovisual, com foco nas regiões metropolitanas e nos interiores de Pernambuco. A Semana vai contar com oficinas, debates, exposição de vídeos e mostras de cinema. Mas, para entender melhor, a gente vai trazer novamente Rafael Nascimento para falar sobre o evento. Ele é estudante de cinema e produtor do evento. A Semana do Audiovisual Negro vai acontecer de 11 a 14 de novembro na UFPE e terão oficinas, debates, exposição de vídeo e mostras de cinema negro. A semana está sendo organizada pelo Cineclube Alma no Olho, que é um cineclube de filmes africanos e da diáspora negra, composto por estudantes da Universidade Federal e do curso de cinema também. Então, é uma semana que está sendo organizada por várias pessoas e forças, construindo quatro dias de evento que tem a ideia de fortalecer e dar visibilidade para essa produção de cinema que é realizada por pessoas negras. A semana surge um pouco dessa vontade de reunir essas produções. Exemplos de outros festivais que acontecem em diversos estados, como a EGB, em Sergipe. Há uma necessidade de fortalecimento das políticas públicas do audiovisual, porque mesmo quando a gente vem se fortalecendo e produzindo mais filmes, ainda assim é muito pouco perto do que a gente vê sendo feito no cinema como um geral. Então, a Mostra de Cinema da Semana do Audiovisual Negro também cumpre esse papel de possibilitar o acesso a essas produções. Você acabou de ouvir o produtor da semana do audiovisual negro, Rafael Nascimento, que nos contou um pouquinho sobre como vai ser e como é importante esses eventos para facilitar o acesso da comunidade negra a essas produções. Só para reafirmar que o evento acontecerá do dia 11, hoje, ao dia 14 de novembro, com oficinas no Departamento de Comunicação da UFPE. E também no dia 12 de novembro, haverá um debate no Rau do Centro de Convenções da UFPE sobre cinema e educação para a juventude negra, reunindo arte-educadores de diferentes projetos visuais e voltados para crianças e jovens de diferentes periferias dos últimos anos. E para falar mais sobre os filmes que estarão em exibição nessa semana, a gente chama de novo o Rafael Nascimento, que também trouxe para a gente os detalhes desses filmes. Então, durante a semana serão 25 filmes, sendo três longas metragens, que são, no primeiro dia, o filme de abertura, No Coração do Mundo, que é dirigido por dois diretores, Gabriel Martins e Maurílio Martins, de Minas Gerais, da produtora Filmes de Plástico, que é uma produtora da periferia de Contagem. E no segundo dia, nós vamos ter A Ilha, que é o segundo filme da dupla Ari Rosa e Glenda Nicásio, que produziram Café com Canela. O último longa é O Caso do Homem Errado, de Camila de Moraes, que é a primeira diretora negra que teve um filme em circulação comercial, depois de 30 anos, Do Amor Maldito, que foi o primeiro filme de uma diretora negra a ser lançado comercialmente no Brasil. Então, diante dessa realidade, a gente separou esses filmes por essa importância, no caso de visibilizar mesmo e a galera ter acesso, uma chance ao acesso a esses filmes, porque desses três, apenas No Coração do Mundo estreou em Recife e esteve nas salas de cinema da cidade por um período bem curto, inclusive. E as outras produções ainda nem estrearam aqui nos cinemas daqui. Você acabou de ouvir o produtor da semana de audiovisual negro, Rafael Nascimento, que nos deu uns detalhes muito massas sobre os filmes que são exibição no festival. Mas agora nós vamos para a nossa agenda semanal dos cinemas mais alternativos daqui de Recife. Vamos comentar um pouco sobre as estreias da semana do cinema da Fundação, o filme Parasita. É isso aí. O filme coreano de suspense e dirigido por, perdão meu coreano, Bong Joon-ho, que chegou fresquinho no cinema da Fundação após ter sido ovacionado pela crítica e público. Que tal a sinopse? Bom, toda a família de Kitak está desempregada, vivendo num porão sujo e apertado. Uma obra do acaso faz com que o filho adolescente da família comece a dar aulas de inglês à garota de uma família rica. Fascinados com a vida luxuosa dessas pessoas, pai, mãe, filho e filha, bolam um plano para se infiltrarem na família burguesa um a um. No entanto, os segredos e mentiras necessárias para a ascensão social custarão caros a todos. Pois é. Num país como a Coreia do Sul, que é conhecido mundialmente pela rápida ascensão econômica, o filme traz uma problemática de desigualdade social bem desconhecida pelas pessoas que o observam de fora. Pois é. O filme, no filme, o diretor apresenta os ricos como as pessoas que vivem, ele apresenta ricos como pessoas que vivem alienadas no mundo particular, onde até mesmo a existência de pobres é ignorada. Toda a programação, tanto do cinema da Fundação, quanto do cinema São Luís, vai estar no link dos comentários da nossa live no Facebook. É só procurar por Rádio Universitária Paulo Freire. Você pode ir lá e também deixar seu comentário ou indicação de filme para a gente falar aqui, tá? E continuando as estreias da semana, a gente também vai falar sobre A Vida Invisível, filme dirigido por Karim Ainuz. Vamos ouvir o trailer? Você não sabe a falta que você me faz. Eu sinto que o Iorgos me ama para sempre. Querido pai, escrevo a bordo do Liberty, partindo para a Grécia, muito feliz ao lado de Iorgos. Um abraço dessa filha e irmã que os ama infinitamente. Uma sorte de ser engravida. Eu não quero engravidar agora. Eu vou prestar à escola de Viena. Você está um pouco chateada, né? Nossa irmã que fugiu. Minha irmã não fugiu. Ela foi viajar. Papai, voltei! Eu cometi um erro. Eu quero falar com a minha irmã. Foi-se embora! Está na Europa. Entrou na escola o que sempre sonhou. Que a Uribe nunca saiba que ela quis ter. O filme de Karim Ainuz. Só tenho certeza que ela não me barcou por aqui. Se ela estivesse aqui no Rio, certamente a gente teria se encontrado. Inspirado na vida de milhões de mulheres. Melhor não reclamar muito não, hein? Mulher como tu tinha que estar trabalhando em outro lugar, né? Quando eu toco, eu desapareço. Quando desaparece. Desaparece! Não esquece essa irmã. Vai cuidar do teu filho que precisa muito mais de ti. Estou pensando que é inteira uma mulher que morreu. Você não morreu de cima. querida irmã, descobriu que é ser uma mulher sozinha nesse mundo. Não perco a esperança de que você volte ao Brasil e que nos encontraremos. Por favor, não se esqueça de mim. Convido todos e todas para se emocionarem conosco nos nossos cinemas. Você acabou de ouvir o trailer de A Vinda e Visível, filme brasileiro que foi selecionado para participar do Oscar. Mas vamos falar um pouco da história do filme. Eurídice é uma jovem talentosa mas bastante introvertida. Guida é sua irmã mais velha e o oposto do seu temperamento em relação ao convívio social. Ambas vivem em um rígido regime patriarcal o que faz com que trilhem caminhos distintos. Guida decide fugir de casa com o namorado enquanto Eurídice se esforça para se tornar uma musicista ao mesmo tempo que precisa lidar com as responsabilidades da vida adulta em um casamento sem amor com seu marido Antenor. O grande triunfo do filme é apontar o machismo como o grande e único responsável pelas tragédias ocorridas na vida das duas irmãs e não por infortúnio ou azar da vida. É algo super importante admitir isso e é um primeiro passo para a mudança. Além disso é muito importante que um filme dirigido por um homem traga essa questão de forma bastante clara. E lembrando que toda a programação tanto do cinema da Fundação quanto do São Luís vai estar linkada na nossa página do Facebook na nossa live do Facebook também. É só procurar por rádio universitária Paulo Freire que você pode ir lá deixar um comentário ou indicação de filme que a gente vai ler. E esse foi o nosso gírio de notícias dessa semana que junto com o caderno de cinema de hoje você pode ouvir mais uma vez depois no nosso Facebook ou no nosso canal do Youtube. É só pesquisar por rádio universitária Paulo Freire. Pessoal chegou a hora de acender as luzes e guardar o que sobrou da pipoca porque o caderno de cinema está acabando. A gente agradece a vocês que nos ouviram até aqui e agora seguimos com a programação da rádio Paulo Freire. Esse programa teve a produção de Lucas Dantas e Danilo Melo com a locução de Larissa Correia e Lucas Dantas trabalhos técnicos de supervisão de Catarina Apolônio que também é coordenadora operacional da rádio. Na supervisão também contamos com Tiago Soares. As músicas do programa são Rio de Nois de John Dele e The 41 Players e Sunrise Drive de South London Hi-Fi. Tchau, tchau e até logo. Até logo. 13 horas ZYI 775 AM 820 KHz